Mas eu vim viajando aqui no pendrive, eu falei, moço que peste essa tal de Amanda Rocha O suceder é doido, viu? Amanda Rocha Alicedes Alicedes A gente está adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima nessa casa Deu saudade até das nossas brigas Bobas, dói demais Assumi que eu não tô mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me desqueceu O nosso silêncio me desqueceu Alicedes Alicedes O moral de Deus Me beija com pressa na cama A gente só dorme e não toma mais banho juntos Vivendo amor de vitrine As aparências enganam O povo quer que combine Mas nunca fomos iguais É que dá demais Assumi que eu não tô mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me desqueceu O nosso silêncio me desqueceu Preciso dizer que te amo